Polícia recebeu uma denúncia e foram verificar a situação que se confirmou quando a equipe de patrulhamento flagrou o suspeito vendendo drogas. Quem chega pra contar essa história é o James Matheus, que é sempre bem-vindo na tela do Cidade Alerta. James, conta pra gente essa história. Boa noite pra você, Jaqueline. Boa noite também pra todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, este caso aconteceu na cidade de Trindade. A Polícia Militar de Trindade recebeu uma denúncia informando que uma casa no setor Bela Vista estava sendo usada para o tráfico de drogas. O detalhe é que essa casa já era monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. E com a denúncia, uma equipe foi enviada até o local. Chegando na casa, os policiais conseguiram abordar uma usuária de drogas que estava saindo deste local. E foi o momento que os policiais flagraram o traficante vendendo os entorpecentes. Quando ele viu a equipe, Jaqueline, logo ele correu. Correu pra dentro da casa dele. Os policiais foram atrás, conseguiram abordar ele e durante a abordagem encontraram porções de cocaína com ele. Dando então ali o flagrante do tráfico de drogas. Além disso, foi feita uma busca na casa e os policiais encontraram vários produtos, vários objetos sem procedência. Tinha várias ferramentas, lixadeira, tico-tico, tinha vários tipos de ferramentas. Tinha televisão e também um aparelho celular. Todo este material foi apreendido pela polícia e o homem preso por tráfico de drogas. Inclusive, nós recebemos um vídeo da polícia militar que participou dessa prisão, que efetuou essa prisão. E os policiais explicam como que foi o trabalho lá no setor Bela Vista, na cidade de Trindade. Vamos ver. Ao fazer a aproximação do local, pois ali várias pessoas entraram e saíam da residência, o proprietário da mesma saiu correndo para dentro da casa, sendo alcançado pela guarnição, que ao proceder à abordagem, verificou que no interior da casa havia vários objetos de procedência duvidosa. Ao ser indagado sobre esses objetos, o mesmo afirmou que utilizava a permuta por drogas em troca desses aparelhos que, posteriormente, eram vendidos para pessoas interessadas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao autor, que foi induzido à central de flagrante de Trindade, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas e por receptação. Pois é, Jaque, como o policial explicou, este homem foi autuado não só pelo tráfico de drogas, mas também pela receptação, por conta dos vários objetos, várias ferramentas que foram encontradas na casa dele, tudo sem procedência. Volto com você. Obrigada, James.